Oi gente, Jayana aqui de novo. Então, hoje nós vamos falar de um quadro que é do René Magritte, é um pintor belga. Ele pintou esse quadro em 1964. Esse quadro é um quadro surrealista. O quadro não sou eu, depois eu vou mostrar. É um quadro surrealista. Surreal é algo mais do que real. É a linguagem dos sonhos. E o René Magritte, ele adorava desafiar a realidade. E o quadro O Filho do Homem, do René Magritte, ele teve uma coisa muito interessante. O nome do quadro vem de uma inspiração de um outro quadro, de um quadro do Michelangelo. Quer dizer, eles desconfiam que foi isso. Eles acham que O Filho do Homem tem a ver com aquela obra, que inclusive está aqui já no nosso canal, que é A Criação de Adão. Então, O Filho do Homem é para dizer que é filho de Deus, entende? O Filho do Homem. Esta é uma das pinturas surrealistas mais famosas que existem. Esse quadro já apareceu em livro, filme, é bem famoso mesmo. É um óleo sobre tela de 1964 e tem 89 por 116 centímetros. Tudo começou em 1963, um ano antes de ser pintado. Um amigo do René Magritte, o Harry Toxner, encomendou do amigo, ele era amigo, conselheiro e patrono do René Magritte. Depois eu explico o que é um patrono. Esse Harry Toxner, ele encomendou do René Magritte um autorretrato do René Magritte. Só que o René Magritte não gostou muito da ideia, ele não ficou muito confortável de pintar um autorretrato dele mesmo. O Harry Toxner, ele era conselheiro do René Magritte e era patrono. Patrono, nesse caso aqui, é um apoiador, um protetor. É como se fosse um mecenas. É quem apoia com dinheiro o artista para que ele possa sobreviver. Inclusive, não é por nada não, mas eu estou precisando de um mecenas que puder dar uma forcinha. Bom, esse amigo, patrono, conselheiro do René Magritte, ele pediu o autorretrato, só que o René Magritte não quis pintar. Ele achou que não ia pintar, não ia conseguir pintar o conselheiro por um problema de consciência. Sabe lá o que ele pensou. Mas ele achou um jeito de fazer. Ele resolveu fazer um autorretrato, só que pintando na frente aquela maçã. Na frente do rosto ele colocou uma maçã verde brilhante com quatro folhinhas aqui. Aqui em cima você tem um chapéu coco. O chapéu coco é esse aqui. O chapéu coco era usado pelos homens no final do século XIX, lá em 1890, mais ou menos. E após a Primeira Guerra, que foi a partir de 1918, na Inglaterra, passou inclusive a ser aceito como traje de gala. Você podia ir nas festas de smoking e chapéu coco. Chique, né? E até os anos 50 e 60, era a marca dos homens de negócios de Londres. Olha que chique. Então aqui, o que mais? Aqui você tem embaixo o terceiro botão. Não dá pra ver, mas o terceiro botão não tem. Tá faltando. O braço esquerdo dele, também não dá pra ver aqui, porque a nossa imagem não é tão grande. Mas o quadro, o cotovelo tá do lado errado. Então é como se o braço dele esquerdo estivesse ao contrário. E aí tem uma gravata vermelha. O que mais? Tem o céu todo nublado, o mar e o muro de pedra. Mas, Tio Silvio, por que ele colocou, então, a maçã? Bom, ele teve todo um motivo pra colocar a maçã. Já que ele não ia fazer o autorretrato dele mesmo, ele deixou aparecendo só uma pontinha do olho. Sabe o que ele quis dizer com isso? Quer ver? Ele deixou um texto pra explicar o que ele pensou. Pelo menos, ela esconde o rosto parcialmente bem. Assim que você tem a face aparente, a maçã escondendo o visível, mas oculto. O rosto da pessoa. É algo que acontece constantemente. Tudo o que nós vemos esconde outra coisa. Nós sempre queremos ver o que está escondido pelo que nós vemos. Há um interesse naquilo que está escondido e no que o visível não nos mostra. Esse interesse pode tomar a forma de um sentimento relativamente intenso. Um tipo de conflito, pode-se dizer, entre o visível que está escondido e o visível que está presente. Se o Silvio me explica que o senhor leu o texto, mas eu não entendi nada do que o senhor falou. O que o senhor falou não, o que ele falou. Então, o René Magritte, ele pôs uma maçã na frente do rosto pra dizer do desejo que tem o ser humano, todos os seres humanos, de olhar aquilo que está escondido. Então, quando ele colocou essa maçã na frente do rosto, ele queria que a pessoa que fosse ver o quadro imaginasse o que está atrás da maçã. É mais legal do que você mostrar a coisa, é você fazer o público imaginar o que tem atrás. Então, ele queria criar um quadro enigmático, um mistério de você saber o que está atrás da maçã. No mesmo ano que o René Magritte pintou O Filho do Homem, ele pintou outros dois quadros muito próximos que eles acreditam que, os estudiosos de arte acreditam que é uma série. Então, ele pintou também, no mesmo ano, A Grande Guerra das Fachadas, que é uma mulher que tem uma flor na cara. E pintou O Chapéu de Jogador, que é um homem com um pássaro também no rosto. Então, ele pintou esses dois quadros, então eles acreditam que é uma série. Mas aí, também nesse mesmo ano, depois ele pintou mais um quadro, que é muito, muito parecido, mais que os outros ainda. Chama-se O Gosto do Invisível. Depois desse quadro, o Magritte voltou a pintar maçã em muitos outros quadros e muito também chapéu-coco. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Se o diretor pode mostrar, né, seu diretor? Aqui. Só mostrar esse quadro do Magritte aqui, que ele fez... Olha que legal. Ele fez uma chuva de homens que nem ele. Olha lá. Bacana. E tem um outro quadro aqui, que vocês vão gostar também, que nós vamos ver junto aqui. Olha lá. Esse aqui em cima. Tá escrito aqui. Ceci nepa in piper. A tradução é, isso não é um cachimbo? Mas como assim, tio Silvio? Isso é um cachimbo? Não, não é um cachimbo. É um desenho de um cachimbo. Entendeu? Deixa eu mostrar uma foto do René Magritte pra vocês. Ah, esse aqui é o René Magritte. E o chapéu-coco ficou a marca registrada dele. Inclusive, ele tira um monte de foto com o chapéu-coco. Gente, tem uma curiosidade super legal. O Paul McCartney era fã do René Magritte. E ele viu uma outra maçã num outro quadro do Magritte. Aí ele teve uma ideia. Ah, vocês não sabem quem é o Paul McCartney? É o vocalista dos Beatles. She love you. Yeah, yeah, yeah. Entendeu? Resultado. Vocês não vão acreditar. A maçã verde do René Magritte virou símbolo dos Beatles. Quando eles lançaram os discos, o selo do centro do disco de vinil era a maçã verde, que foi inspirada num quadro do René Magritte. O Filho do Homem é um quadro que ficou famoso, muito famoso. Olha só. Ele é capa de livro sempre. Inclusive, esse livro aqui, a capa do livro é O Filho do Homem. Só que dentro do livro não fala nada desse quadro. É engraçado, né? Eu procurei. Mas tem uma coisa que a gente precisa saber. O Filho do Homem é um quadro do René Magritte que foi comprado por uma pessoa. Então, é de propriedade particular, que a gente diz. E esse quadro, ele praticamente não sai da casa dessa pessoa. Então, há muito tempo que ele não é exposto, que ele não participa de exposição. Bom, gente, por hoje é só. Esse foi O Filho do Homem, de René Magritte. E eu queria deixar um recado. Primeiro, agradecer as pessoas que estão entrando em contato com a gente. Estão me perguntando se a gente tem disponível o conteúdo do programa, né? Pra passar pra vocês ou pra vender. Ainda não. Mas a ideia é boa. Tá certo? Quem sabe não pinta um apoio também, um mecenas pra isso. Outra coisa que eu queria dizer é que a nossa ideia do programa Arte pra Crianças com Silvia Varese, nossa ideia minha, Silvia Varese, do Caio Buni, o diretor, e da Aline Badari, cuida da produção inteira. A nossa ideia não é que a criançada e os jovens decorem nomes e datas, nem de repente tenham um nível de erudição. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é que com o nosso programa, que a gente consiga fazer com que as crianças e os jovens apreciem um pouco mais de arte. que coloquem em suas vidas um pouco mais de sensibilidade, que eu acho que é o que nós estamos precisando. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Tá difícil de gravar. Porque o seu diretor comprou um microfone. Parece um rato. E eu consigo gravar. Eu consigo gravar. E eu consigo gravar. E eu consigo gravar.